Boa noite pessoal, estamos ao vivo em mais um vídeo e nesse vídeo eu vou, se alguém aparecer aqui ao vivo né, porque tá tarde pra caramba, eu vou atender o pessoal, se não eu vou falar um pouquinho sobre como você faz pra conseguir vencer o grande desafio de mudar a vida no seu supermercado, no seu hortifruti, no seu atacarejo, na sua casa de carne. Então quero poder te ajudar a mudar esse processo e quero fazer você vencer esse grande desafio. Então tô aqui pra poder te ajudar, aí tem um rápido gatilho e tão me chamando aqui, então vamos lá. O Paulo me chamou e não aceitou né, essa hora também é complicado né. É complicado comprar no FIFO da indústria mesmo tendo algo pequeno? É. Na verdade a indústria só oferece FIFO pra algumas lojas específicas, nem sempre tem essa condição, você tem que ter relacionamento com o vendedor pra que isso seja possível. Olha quem quer falar comigo, gente. Boa noite Mônica Armani. Boa noite Mônica Armani. Boa noite. Mônica Armani tá em todas, nunca vi. Não dorme, ela fala que eu não durmo, mas ela não tá dormindo também não. Luan me recusou. Nossa, já fui recusado por dois aqui, tô me sentindo muito mal, né, eu me recusando. Vou conversar com Mônica Armani então. Vamos lá Mônica Armani, fala tio Migo. Oi, bom dia. Bom dia, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo. Falando com você, sem aquele batonzão vermelho é irreconhecível. É. E de pijama, olha o nível das pessoas aqui, ó. E estavam no sofá, se preparando pra dormir. E lá vai Mônica Armani atender o Leandro, meia-noite e vinte e oito. Ah, né, tu entrou, e olha que é dois dias que eu consigo, eu nunca tô acordada desse horário. Nossa senhora. Mas, e aí, como é que estão as coisas na loja? Eu vi que vocês já estão, devem bater o recorde desse mês, né, se tudo é certo. Mês passado foi quase. Olha, tá, tá muito bom. Tá muito bom, nós estamos acima da meta agora. E tu me colocou uma meta um pouco maior, né? Normal. E assim, acho que a gente bate esse mês de novo. Que bom. Acho que vai dar estouro. Rumo aos 2.500 até final do ano, né? É isso. E aí depois você... É isso, é isso. E ó, já seis mil seguidores, né? Eu nem tinha visto. Alguém falou, ah, a Mônica... Eu falei assim, a Mônica tá com cinco aí, nego. Seis. Eu falei, já? Eu nem vi ela pular de cinco pra seis. Que coisa que é rápida. Sei, Leandro, seis. É a estratégia certa, né? Tudo tem um... Ah, o problema é que as pessoas fazem as coisas sem ter um porquê. E muitas vezes, se não ter um porquê, você não chega a lugar nenhum, né? Exato. Então, tudo que eu faço hoje em cima do Instagram, e você acompanha, e você tá sempre do nosso lado. Me chamo saco. Dando dica hoje, você me deu uma chamada. Normal. Falei o que eu ia falar. Eu olho e falo. Não, gente, ele olha, eu tinha postado um bolo de manhã, e aí ele simplesmente, eu abro o stories e diz assim, Tu não comeu? Você tá bom no lanche da tarde, eu como. E você marquei lá pra te dizer que eu comi, tá? Tá bom. Então, aí sim. Aí vem vantagem. Porque o bolo era bonito, mas você não come, qual é o sabor do bolo? É bom? Sim. Não, tava uma delícia. Maravilhoso e já vendeu, né? É claro, você fez o stories e vende, fez o stories e vende. Funciona desse jeito. Mas, é, mas assim, é questão de ter estratégia, né, Leandro? É questão de você saber o porquê. Eu tenho meta pra bater, e eu sou muito em cima de meta, então, assim, vou colocar ela aqui porque é bem curta, vamos dizer assim, e eu tenho meta de mil seguidores a cada tanto tempo, então, assim, você trabalha em cima disso. Hoje, hoje uma, tem um canal aqui na cidade que eles têm 13 mil seguidores, e ela veio falar comigo pra fazer uma parceria, não pra estar divulgando o mercado, mas sim pra estar fazendo uma parceria conosco. Então, assim, nós já estamos em outro nível, o pessoal já tá vendo de outra maneira. Então, tá muito bom. Tem empresas vindo, empresas vindo trazer lançamento direto pro mercado. Tem lançamento saindo da OMA agora, que saiu essa semana. Tá vindo pro mercado amanhã, nós somos o primeiro mercado em Xecherê. É um mercado de 120 metros pra ter o lançamento na cidade. Então, dá licença. É isso. Não, tá muito bom. Gente, eu acho que a grande maioria ali é questão de aluno, ou não é aluno ainda, é pra ontem, tá? É pra ontem, porque pra nós, assim, chegar ao final do ano, tendo triplicado o faturamento, é fora do comum. E eu creio de todo o coração, do jeito que tá indo as coisas, que vai ser assim. Tem muitas surpresas por aí. E Leandro é Leandro, né, gente? Vira e Mestre estão inventando moda. Vira e Mestre estão inventando moda. Exatamente, exatamente. Eu vi que você tá fazendo live também, você fez live com influencer, não foi? Com menina de nutrição? Foi, foi. Nós fizemos duas lives com ela, eu tenho outra live agora, sábado, de novo. E o legal que, assim, eles estão procurando. Eu tenho empresas fora de mercado. O último dia dos pais, agora que nós fizemos sorteio, teve vários prêmios legais, tudo patrocinado. Nós não gastamos um real com sorteio. Então, assim, eu tô trazendo clientes pra nós e o pessoal tá vindo atrás, assim, de uma maneira. Vai chegar um ponto no Instagram, a gente tá chegando nesse ponto que você começa a influenciar a cidade toda. E aí, assim, não é só mais um mercado, mas, sim, você tem parceiros fora. E como você disse no começo, quando você me falou assim, tu vai chegar aos 10 mil, é um negócio. É um negócio. É isso. Tá chegando nesse ponto. E tá muito bom, tá muito bom. E, Mônica, você faz uma coisa que as pessoas não sabem, né? Então, assim, todo mundo que me conhece e tal, vai perguntar pra Mônica se vale a pena. Quem sou eu? Se existe, por incrível que pareça, ela responde às pessoas, todo mundo. Eu respondo todo mundo? E eu peguei a Mônica pra Cristo, né? A Mônica não existia. Existia o mercado, existia a Mônica Armani. Mas ela tá sendo meio que moldada a ferro e fogo, muita porrada, mas tá se tornando uma influência que vai mudar. Tá mudando a vida de gente, inclusive. E, Mônica, o pior de tudo é, a gente tá fazendo testes, né? Tem coisa que eu falo assim, Mônica, faz esse teste. Você teve as lives que você fez. Algumas, eu falo, Leandro, isso aqui não tá dando resultado. Eu falei, não, Mônica, isso aqui era teste. Então, para de fazer e faz desse jeito. E aí, o que que acontece? As pessoas estão te modelando tudo, até o que você tá fazendo errado. Porque você tá fazendo algumas coisas de teste. Não é que seja errado, né? Você tá testando pra ver se funciona ainda. Não é uma prática que dá certo. Mas como, ah, é a Mônica Armani que tá fazendo, então esse negócio funciona. E as pessoas não entendem isso. E Mônica Armani vira marca registrada logo, logo. É que assim, é... Ah, lucro! Saudade, Natália! Saudade, Natália. E, ó, e vou te falar mais. Quando você chegar nos 10 mil seguidores, aí eu vou te fazer uma proposta pra se tornar teu empresário. Porque eu vou fazer você chegar em 100 mil depois. Se eu fiz de 0 a 10, vou fazer de 0 a 10, de 10 pra 100. E aí eu te torno uma baita influência. E aí vai ser outro negócio. Aí teu marido fala assim, agora você vai ter que conviver com a Mônica, né? Com a Mônica aqui, que agora tem fã. Mônica figura pública. Pá! Mônica figura pública. Mas assim, já tá assinado, tu sabe? Que eu confio em ti plenamente. Então assim, já tá assinado. Já tá assinado. Já tá assinado e vambora. E, gente, é fantástico. Porque tu trabalha com... Eu trabalho com o que eu gosto e o que eu entendo. Então assim, é gostoso trabalhar. E muitas vezes a gente acaba perdendo... Muitas pessoas aí me dizem assim, mas como é que eu vou começar? Mas... E eu confio no Leandro. O Leandro me mandou fazer isso. Gente, obedece. Ponto final, né? Não tem meio termo. Seja obediente. E eu sou muito obediente. A Leandro muitas vezes me dizem assim. Ele não me dá nem mandilhas. Mônica, muda isso. Eu vou lá e mudo. O pessoal fica dodói. Mônica, por que você não comeu? Mônica, por que você não fez tal coisa? Mônica, porra, Mônica. Solta essa porra desse cabelo, Mônica. A da unha eu nunca falei. Ela se incomodou porque os próprios clientes falaram. Nossa, que unha é essa, Mônica? Aí a Mônica começou a se tornar uma grande... Ela passou a se tornar especialista em fazer unha. Inclusive, eu não sei por que... E agora dá mais um puxão de orelha. Eu não sei por que você não fechou parceria ainda com o Salão. Oi? Oi. Deu uma zica aqui no meu Instagram. Voltou. E aí o ponto chave é... Por que você não fechou parceria ainda com o Salão pra que ele faça a unha e você fala... Gostaram da minha unha? Foi o Salão, tava aqui, ó. Segue ele. Nós estamos em projeto. E você não paga porra nenhuma no Salão, pelo amor de Deus. Nós estamos em projeto. Nós estamos em projeto. Me aguarda. Me aguarda que está em... Está em... Em planejamento. Deixa eu te falar uma coisa. Mônica Armani, sua Mônica Armani no Instagram, já existe como nome? Existe. Já. O detalhe que era meu, e eu não tenho a senha, não tenho mais nada aí, então eu não sei se excluíram... Puta que pariu, Mônica. Que merda! Porra, Mônica! Vamos ter que conversar com o Henrique, ver se ele consegue fazer alguma coisa. Você não lembra a conta que foi? Nada. Não tenho nem o celular mais que tinha a conta. Mas a conta é vinculada a um e-mail ou um celular? Ou o número de celular? É vinculada a um e-mail. Era vinculada a um e-mail. Mas eu vou tentar localizar o e-mail para ver se a gente consegue fazer alguma coisa. É, porque eu quero... Eu quero trabalhar o seu perfil particular também. Depois a gente vai falar... Tem um novo projeto especial para a Mônica Armani, o perfil particular dela. Depois eu vou te chamar no particular para fazer. Pensei nisso hoje. Pensei nessa ideia hoje. Eu falei, ah, eu vou falar com a Mônica Armani. Estamos aí à disposição, porque os 10 mil vai ser para ontem. Agora, mais que você... Um projeto desse, eu vou ter que apressar o negócio aqui. Essa parada. E assim, gente, vou falar uma coisa bem simples. Muitas vezes a gente não entende essa parte. Tudo que eu faço dentro do Instagram, eu faço um propósito atrás. O porquê. Por que eu estou fazendo um sorteio? Por que eu vou divulgar essa marca? Por que eu vou fazer isso e aquilo? E muitas vezes a gente faz por fazer. Então, parem de besteira, de fazer por fazer. E qual que é o teu objetivo com o Instagram? É divulgar a marca, é divulgar o mercado e trabalhar essa parte. De que maneira que você pode fazer. Quais são as pessoas que vão te auxiliar. Nós estamos largando um... Quais produtos você vai divulgar? Por que você vai divulgar esses produtos? Lembra que você falou para o Márcio. Porque, gente, eu tenho um mercado de 120 metros, tá? Ainda. Um mercado de 120 metros. Ainda. Ainda. Meu Deus. Segura o spoiler, Mônica. Segura o spoiler. Fechei a boca. E aí, assim, gente, nós tínhamos uma ilha de... Quantos metros? Três. Três metros, gente. Três metros. Eu lembro disso assim, aumenta isso aí e tem que ter a linha completa da assadia. E esquece. Gente do céu. Foi coisa linda de ver. Nós aumentamos e compramos a linha dessa assadia. E eu passei e mostrei tudo. E aí, a gente fez. Mostrou, pronto. Comeu. Gente. Tinha coisa... Assim, aquele negócio assim. Eu indiquei a coxinha que eu tinha feito naquele dia. Tinha dois dias depois, não tinha mais coxinha. Tinha os outros que chegou, que foi divulgado. Mas o que foi mostrado? Foi comido. Foi mostrado pronto. Não tinha mais. Eu disse, como não tem mais pão de queijo? Não tem mais. Então, assim, você acha que começo... Tem pouco seguidor. Tem isso, aquilo. Trabalha para aumentar e vende demais, gente. Vende demais. Eu só trabalho com o marketing ali, com o Instagram. vinculado ao Facebook. O nosso Facebook tem mil seguidores só. Então, eu trabalho muito o Instagram e o WhatsApp. E, gente... Mas faça propaganda no Facebook. Faço. Sim, faço. Como a gente trabalha normal. Mas, assim... Vende. Muito. Vende. Muito. Vende. Nós vendemos 82% o mês passado. Referente ao ano passado. Esse mês vai dobrar para mais. Lucro! Lucro! Mas, adorei os teus projetos, né? Adorei. Tu sabe que eu adoro projetos. Tu sabe que quando você me falou isso, eu tremi na base disso para o Márcio. Bom, se ele acha que eu sou capaz, quem é eu achar que eu não sou capaz? Então, eu vou fora. É isso. Mas, eu acho que você é capaz. E as pessoas cada vez mais estão gostando. Você está virando referência. Até porque eu te recomendo, né? E você vai virando cada vez mais referência. E você está dando conta. Está fazendo direitinho. Como diz a Lara, está fazendo bonitinho. Fofinho, né? Ela fala fofinho, bonitinho. E agora a gente tem uma galera, né? A gente criou os Vingadores do Instagram, né? Então, tem uma galera que está seguindo. E que a gente está montando o que vai ser o futuro do Instagram para os supermercados no país, né? Sendo feito ele por um grupo de 15 pessoas, né? Com a frente da Mônica Armani, que foi quem começou comigo. Eu comecei a meio que trabalhar, moldar, brigar, encher o saco, moldar, ferro e fogo, né? Mônica, de vez em quando, fica triste porque eu dou porrada, mas... Mas eu ouvi você me falando um dia que... Na live do Érico Rocha, que você disse assim... Com quem que eu vou querer estar sentado? Com que pessoas que eu vou querer estar do meu lado? Pessoas que eu posso aprender e evoluir ainda mais? Ou ao ponto de dizer assim... Não, eu sou melhor daqui. Tá. E para que lado que eu vou? O que eu vou fazer? É isso. Então, assim, gente, por isso que eu fico no pé do Leandro e o Marco Leandro. Eu, no começo, eu marcava ele toda vez no Instagram e era até engraçado porque, assim, eu queria chamar a atenção dele porque, assim, quem eu quero do meu lado? Eu quero, vamos dizer assim, amigos... Estou falando de negócios agora, gente. Eu quero a maior cara de supermercado do país aqui perto dele. É, mas exatamente. Exatamente. Então, é por isso que, assim, as pessoas vêm falar comigo e eu tenho uma gratidão muito grande pelo Leandro, por isso que eu respondo todos e não deixo de responder. Mas, assim, ah, Mônica, o que que tu acha? É, dá para entrar realmente? O pessoal acha... Eu acho que muitas vezes eles acham que não existe ou que o mercado... Gente, meu mercado é 120 metros e o meu marketing é desse jeito. E aí você tem uma rede, você tem um mercado grande e você não vai fazer... Gente! Eu mostro que o meu mercado tem de melhor. Meu mercado é antigo, é velho. Prateleira ruim. Velha. O chão é feio. O chão tem marcação por onde as pessoas andam. Perfeito. Eu sei que tem. Tem porque ele foi inventado, né? É isso. Falta. E, gente... Então, assim, não vem me dizer que não dá para fazer. Dá para fazer. Tem vergonha? Tem, vai ver meus vídeos lá no feed, o último lá. Os primeiros. Nossa! Eu falei isso. Eu acho que eu falei esses dias. Eu falei assim, vocês acham que Mônica Armani falava direito? Cara, vai olhar os vídeos dela. Era uma merda, era uma bosta. Puta, muito ruim. Era chato. Só que é isso. Ó, faz assim. Faz assado, mostra não sei o que. É consistência. Faz não sei o que lá. E o que eu falei para você? Consistência. Dia assim, dia também. Ela reclamava. Mas no domingo eu não vou para lá. Como é que faz? Eu falei. Grava antes e reposta no domingo. Ah, tá bom. Aí, pô, mas... E no dia que eu tiver de folga? Eu falei. Grava antes e reposta na folga. Reposta na folga. E assim, gente. Vai lá, grava e baixa o vídeo e reposta no outro dia. E eu faço muito disso. Por quê? Porque eu também descanso. E tu precisa descansar. Mas tu tem que estar ali todo dia. Porque se você não tiver, a tua consistência vai baixando. O nosso engajamento... Eu tenho números concretos. Nosso engajamento é 10% acima da média, Leandro. Bom, eu te mandei, né? Te mandei. E eu disse, gente, que coisa fantástica. Por quê? Porque tem consistência. Eles sabem que todo dia tem coisa lá. Então, assim, tu vai melhorando aos poucos. Tu não vai nascer... Eu tenho uma frase que eu acho maravilhosa. Quem nasce grande é monstro. Ou tu vai e aos pouquinhos. É isso. E devagarinho. E é normal. Tem um ditado do Mário... Do... Raca. Do Cortella. Pronto. Lembro o nome dele. O Cortella. Adoro Cortella. E aí o Cortella falava uma coisa que fez muito sentido. Eu uso essa frase o tempo inteiro. Que é faça o melhor que você tem. Faça o melhor com os recursos que você tem. Até você ter mais recursos para fazer melhor ainda. Então, você faz do jeito que você dá. Ah, o celular é ruim. Faz o celular ruim. Daqui a pouco você tem um iPhone 11 Pro. Mas faz com o celular que você tem. Eu comecei a gravar vídeo no YouTube. Era com um Asus em fone... Na verdade, era um telefone de 500 reais. Depois eu comprei um Asus em fone self. E custava 1.300. Por quê? Porque o Asus em fone self tinha uma boa câmera de selfie. E aí eu precisava me gravar. Porque eu não tinha ninguém para me gravar. Hoje você está fazendo story. Mas eu gravava vídeo para o YouTube. Se você ver os vídeos antigos do YouTube. Você vai ver que parece minha mão. Porque eu gravava falando para o vídeo. E aí eu tinha que me ver para ter a enquadramento. E era eu que me gravava. Hoje eu estou falando com a Mônica aqui. Eu estou falando com as duas mãos. Porque tem a porra de um tripé na minha frente. Mas antes não tinha tripé. Então você tem que fazer do jeito que dá. Da melhor maneira possível. Sendo honesta. Se esforçando. Para quando você tiver a estrutura. Você pode ter uma coisa melhor. Hoje eu falo no iPhone 11. Com a porra de um fone que custa 4 mil reais. Está tudo bem. Por quê? Porque hoje eu tenho estrutura para poder ter isso. A Mônica está lá no mercadinho dela de 120 metros quadrados. E está crescendo para cacete. Daqui a pouco a Mônica vai estar lá com o iPhone dela 11 Pro. E com o fonezinho dela ela tirando um outro. Ela vai fazer um selfie que pode. Viu? Escutou? Eu falei para ele que eu precisava comprar o seu fone. Ele me disse assim. Amor, agora não dá. Agora não dá. Mas assim, eu vou ainda conseguir esse telefone com os meus fornecedores. Vai e deixa para mim. É isso, é isso. Estratégia, gente. Para falar a verdade, no dia que eu mostrei a maleta lá dos 25 mil reais lá, eu sei que a galera começou a vir. Leandro, financia nós. Manda um iPhone para todo mundo. Manda um iPhonezinho Pro. Está tudo bem. Eu falei, está bom, gente. Logo, logo. Quem sabe? E, ó, vou te dizer duas coisas que você não sabe. O Bootstrap vai acontecer. Pode ser que o Bootstrap não aconteça presencialmente. E a gente está estudando e está vendo todas as possibilidades por causa de pandemia. Mas mesmo que ele não aconteça presencialmente, aconteça online, você virá como minha convidada ao Rio de Janeiro, com todas as despesas pagas, porque você vai dar a palestra que eu prometi para todo mundo. Do zero aos 10 mil seguidores. E vai vir para cá como minha convidada para poder... Você vai falar lá, vai ver com a Natália, a gente vai mandar a passagem para você, para você poder vir para cá com a despesa paga, para ser nossa palestrante no Bootstrap 2021, tá bom? Isso não é negociável, tá? Não tem conversa. Você sabe do carinho, da gratidão que eu tenho por você aí. E vai à praia. Bem que aí no Rio Grande do Sul tem praia, né? Mas você vai na praia. Ó, eu acho que tu vai ter que ir com duas passagens. Duas passagens. Não, ele vai vir, é óbvio, claro, você vai vir sozinho. Vocês têm que só se organizar para a loja não fechar. Porque a loja tem que continuar funcionando. Hoje, por causa do Leandro, gente, hoje a equipe anda. Você não tem noção. Então, eu vi, nós estamos formando uma funcionária para cuidar da parte dos repositores. E eu vi ela dando uma chamada. Ontem que eu baixei a cabeça e dei risada. Eu dei uma chamada nos repositores. O que isso aqui está fazendo aqui? Não pode isso aqui. Se, Márcio, você achou a pessoa certa. Mas, assim, tudo em cima do curso, né? E olha só, que compromisso público, né? Eu estou falando isso numa live ao vivo, cheio de testemunha. Eu vou te trazer para cá. Você vai fazer o evento. Vai vir com as despesas pagam até eu pago. Se demora, vale o curso. Então, assim, é... Mas o mais importante para mim é ter você aqui presencialmente para poder participar, seja ao vivo, seja online, seja são meus dois convidados, tá bom? Então, não compre ingresso para o Bootstrap. Porque vocês vão vir de graça com meus convidados. Você e seu marido, tá bom? Obrigado, meu amigo. Obrigado. Você sabe que você mora no meu coração e... Vocês já são da família, já era. Você está no... Gostam ou não, queiram ou não, já está dominado. Nada. Nós vamos muito mais longe. É isso. Influencer do Leandro, dá licença, né? É isso, é isso. E agora eu vou te estimular a você bater os 10 mil seguidores. Simone Carmani, como promessa do Leandro... Voltei. Ô, voltou. Mônica Armani. Tô ouvindo. Na hora que eu vou fazer a minha promessa. Se você bater a meta de bater 10 mil seguidores... Antes de 31 de dezembro de 2020... E se você bater antes, não me importa quanto, mas desde que seja antes de 31 de dezembro de 2020... Ah, e se eu bater a meta em setembro? Tá valendo. Quando você bater os seus 10 mil e 100 seguidores... Porque 10 mil pode cair para 9 mil todo dia... Eu não sei se vocês sabem, mas todo dia entra gente e sai gente, né? No meu, por exemplo, todo dia sai entre 50 e 80 pessoas todos os dias. Entra 300, 500, mas todo dia sai entre 50 e 80 pessoas. Então, 10 mil, mas bateu a marca dos 10 mil, eu vou te dar de presente um iPhone o mais novo. Porque se for o 12, vai ser o 12, porque eu não sei quando vai lançar o 12. Mas se não for o 12, vai ser o 11 Pro. Vai ser o iPhone que eu vou comprar para mim. Vai ser o mesmo que eu vou dar para você. Que ou vai ser o 11 Pro, ou vai ser o 12 boladão que quando sair... Porque eu acho que o 12 sai no final do ano. E você vai ganhar como presente meu porque você fez. Porque você bateu a meta. É um presente que o iPhone 11 Pro custa 7. Se o 12 custar 10 mil, foda-se quanto que seja o valor. Mas eu vou te dar de presente. E esse presente provavelmente vai ser dado assim que você vier. Você vai vir para cá, para o Rio. Falei, vou te trazer para o Rio. E eu vou te dar pessoalmente para você mostrar que vai ter mudado. O seu mercadinho de 120 metros quadrados hoje já é conhecido no Brasil todo. E eu sei que de alguma maneira eu tenho feito diferença na sua vida. Mas eu quero fazer muito mais. A gente só está começando, Mônica. Você vai ver que vai ser um negócio dentro de outro negócio. Você falou, poxa, as marcas estão vindo. Eu falei, eu disse que isso ia acontecer. Eu falei. E as pessoas cada vez mais vão enxergar isso em você. Eu acredito. Olha aqui, ó. Já era, Leandro. Tem dois chorando aqui, tá? Isso, isso. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Ué, a gente está aí meia-noite, 53. Vocês estão acordados até agora e vocês amanhã acordam cedo. Vocês abrem loja. Mas, para mim, eu acho que faz todo sentido. E eu quero te estimular a chegar na sua meta. Porque eu quero que você é a prova de que é possível, Mônica. As pessoas não entendem, mas você é a prova de que é possível. Com o mercadinho. Que, por enquanto, é o mercadinho. Porque daqui a pouco vai deixar de ser. Do jeito que está indo, daqui a pouco eu vou fazer outras propostas mais mirabolantes para você. Então, por enquanto, vocês têm um mercadinho. E não vou fazer spoiler do que está por vir, né? Porque tem coisas que estão por vir. E vão ficar curiosos. E, Mônica, não conta, tá bom? Não. É spoiler. Fica só com uma antecipação. Vai acontecer. Ninguém sabe. Não conta. Leandro, é só você, Natália e Maria, que sabem, tá? E o pessoal, nem a família está sabendo. Então, família que está assistindo aqui, sem se comunicar, ela não vai contar. Vai ficar curioso. É isso. E, ó, e eu vou ser muito honesto com você. Eu estou doido para te comprar o iPhone. Bate logo os 10 mil. Bate logo os 10 mil, por favor. Porque eu já... Cara, eu falei com a Maria, eu falei assim, pô, Maria. Cara, eu acho que eu vou mandar um iPhone 11 para a mãe ensinar a saber. Aí eu falei, pô, mas ela tem que bater a meta, Maria. Senão, sei lá, ela vai achar que... Eu não quero ensinar ela errado. Eu, como bom mentor dela, eu tenho que ensinar ela certa. Ela tem que bater a meta. E aí, legal, bateu a meta, está aqui o presente. Ela tem que entender que ela precisa fazer as coisas na vida dela para conseguir conquistar. Mas, poxa, Maria, estou doido para mandar esse iPhone para a Mônica. Pô, estou vendo o que ela está fazendo. Eu acho que vai fazer toda a diferença na vida dela e tal. Aí eu falei assim, porra, pô, mas é um iPhone, cara. Você passa uma parte razoável do teu dia gravando vídeo, respondendo pessoas. Ô, Mônica, o telefone não trava. Ô, Mônica. Agora, porque o meu está travando dos stories. Eu tenho que ligar e desligar o telefone. Ô, Mônica, eu sei disso. Eu sei disso. E não serei eu que vou tirar essa sua experiência, que eu também tive. Isso me tornou quem eu sou hoje. Então, eu não vou tirar essa experiência. Porém, quando você chegar lá, e agora a meta é os 10 mil, e eu espero que você atinja 10 mil em setembro. E aí, se atingir em setembro, eu vou mandar o iPhone. E aí, se atingir, eu não vou esperar até janeiro, não. Dependendo, eu vou lá no teu mercado e vou levar o iPhone pessoalmente. Não, calma. Eu vou parar de ficar falando spoiler. Nesse momento... Você vai vir pra cá, mas você sabe... Eu falei que eu vim. Eu falei que eu ia. Agora, eu preciso. Eu quero. E... E, gente, todo mundo agora na torcida, porque Mônica Armani vai ficar nacional, hein? É isso. Tem que bater os 10 mil seguidores. É essa parada. Manda o Insta dela. Manda o Insta do mercado dela. Cara, qual... Vamos lá. Eu falei... Eu gravei um vídeo e tinha um monte de hater no meu vídeo, né? Que eu falei assim, cara, marca não serve pra nada. Né? Vídeo polêmico é uma merda, né? Falei, marca não serve pra nada. E não serve. Por quê? Porque a maioria dos mercados bota... Qual o nome da loja? Bota o nome próprio. Qual o nome do seu supermercado? Mônica Armani. Supermercado Armani. Que, por acaso, o Armani é do marido dela. Por isso ela se casou. Só por causa do nome. Ela já falou isso. Então, comenta. Ela queria um nome poderoso e ela pegou e casou com um cara com um nome bom. Então, virou Mônica Armani. Que hoje tá mais famoso com ela do que com o marido dela. Então, mas tá tudo bem. Desde que o nome seja propagado. Eu postei uma foto. Eu postei uma foto essa semana com ele porque o pessoal vem me dizer assim, como é que tu consegue fazer tudo esse gente? Eu tenho um sócio, que é meu esposo, que é ele que cuida dessa parte. Ah, eu digo, bom, eu vou postar porque ele não aparece, ele me foge, né? Ele foge. Não, ele foge. Ele foge. Ele foge tudo junto. Ele foge tudo junto. A única vez que eu vi ele aparecer foi quando ele foi dar o depoimento. Aí ele deu agarradinho com ela, mas eu acho que a intenção era outra. É tipo, cara, eu vou fazer o depoimento junto com a minha mulher pra daqui a pouco eu não vou ficar de olho grande na minha mulher, que é bonito. Eu vou ficar perto dela. Eu acho que teve uma intenção nessa parada. Mas eles são fofinhos juntos, são muito fofinhos juntos, são muito legal. Olha lá, foi isso, são muito fofinhos dois juntos. E eu achei muito legal. E até hoje aquele depoimento fez muita diferença pra mim, faz muita diferença pros alunos, as pessoas. Muita gente entrou porque assistiu aquele depoimento seu. E muita gente hoje está, se motiva a fazer as coisas por causa, muitas das vezes, porque te segue, vê o que você faz. E eu sei, Mônica, porque você está fazendo algumas coisas que ninguém está fazendo. E aí eu começo a ver as pessoas começarem a fazer isso do nada. Eu falo assim, deixa eu ver. Aí eu vou lá ver, está seguindo Mônica Armani, obviamente. Modela Mônica. Leandro, eu sempre te falei isso e minha gratidão por você, Natália, Henrique, Maria, equipe, é muito grande, gente, é muito grande. Então assim, eu tenho o pessoal de Chapecoque aqui do lado que veio me pedir e disse, gente, compra. Porque assim, uma coisa que eu e Leandro temos iguais é que a gente quer ajudar as pessoas. E eu tenho isso no meu coração, porque não adianta nada você saber, aprender e não poder ajudar as pessoas. Então assim, por que eu não vou querer que um outro mercado cresça, que um outro mercado tenha a sensação que nós temos de chegar no final do dia e dizer assim, gente, nós batemos o Natal sexta, sábado e domingo, gente, domingo, trabalha quatro horas, você não tem noção. Eu tipo, mas gente, é matura. E a Mônica não postou, mas eu falei, a Mônica, gente, ela pega o carro e quem vai fazer a entrega é ela. Você tem noção que vai fazer a entrega a Mônica Armani? Imagina, dependendo, aí de repente a sua, a sua, a mulher é tua fã e tá lá, né? Caramba, Mônica Armani, você por aqui entregando minhas compras, que legal! E eu não vou ficar falando isso alto não, senão todo mundo vai querer só delivery, né? Então pra Mônica aparecer na entrega no final do seu ano. Aqui, já criaram até uma hashtag, hashtag, eu modelo a Mônica, viu? Já tem hashtag agora aqui, já criaram uma hashtag. Mas assim, Andro, eu nem te contei, porque eu ia te mandar a foto dele, pronto, né? Mas nós conseguimos comprar um carro pro mercado que tá sendo plotado. Lucro! Lucro! E eu queria, eu queria fazer o avatarzinho nosso e ficou num valor bem alto. Não, calma que a gente tá resolvendo. Eu vou resolver. Eu disse assim, agora tá, porque nós vamos comprar o carro que tá, e assim, gente. Então, vamos lá, de novo, mais uma. Olha, eu vou gerar ciúmo numa porrada de gente. Quem vai fazer seu avatar vai ser a gente, tá bom? Então, relaxa. Vai fazer, quem vai pagar o teu avatar vai ser a gente. Mônica Armani aqui, ó. Leandro? Eu já tinha, a Maria não te falou isso, não? Não. Porra, já tá rolando cotação do instituto lá do avatar da Mônica Armani? Ninguém falou pra ela, não? Ela não, ela me passou a cotação. E eu disse que eu não podia gastar esse valor no momento, que não dava, não encaixava no meu, no meu, caixa. Como eu compramos o carro, né? E como nós compramos uma, como é que é o nome daquele negócio pra colocar a carne dentro? Eu sei que, eu sei que assim, o financeiro é comigo, gente, eu fico no pé do meu esposo, que ele me diz assim, precisa comprar, ele precisa investir nisso, precisa investir nisso. Eu comprei um carro agora, ele me falou que precisa comprar uma balança, eu digo, deixa, calma, porque eu preciso organizar as coisas. Mas, gente, isso tudo é possível por causa desse homem ali, desse homem. Olha aqui, ó, o comercial, o comercial Veloso Ouro relatou aqui, ó, que entrou através do vídeo do depoimento dela. É, eu sei um monte de gente entrou. Gente, quando eu faço uma maratona, eu recebo umas 30, 40 mensagens, 50, e eu não deixo de responder nenhuma, porque eu creio que esse homem vai mudar os mercados do Brasil, eu creio que ele vai fazer muita mudança, eu creio que ele vai situar muita gente, e vocês não têm noção, ele tem um coração tão grande, tão grande, que eu não tenho palavras pra dizer. Eu sei o quanto você fez por nós, e o quanto você tá fazendo, e assim... Só tá começando. Não tem nem um ano que você tá começando. Meu esposo, mas eu tenho um carinho muito grande por você, e ele também, porque ele também tá chorando aqui, que tá no sussório. É, não, mas ele chora mesmo, ele só não aparece na câmera, isso eu já sei. Ele é manteiga derretida, igual onde que for ser. É, exatamente, exatamente. Olha ali, tem uma de chapecóis, Giovanna, eu acho que foi o que falou comigo, e o legal é que o pessoal vai dizer assim, Mônica, comprei, eu digo, então vou embora lá. Agora vamos para o senhor. E eu acho, Leandro, que uma das maiores coisas, uma das maiores qualidades que você tem é esse incentivar as pessoas, e eu acho que a gente precisa disso, e muitas vezes eu estava um pouco desanimada, e eu ia lá e assistia, eu disse, gente, vamos, dá para fazer, teve uma mentoria que você disse para nós, esse Leandro, mas eu acho que não vai dar, eu disse, não sou um pequenininho, aquela negócio de não sou um pequenininho. Mônica, como é que não vai dar? Pelo amor de Deus, você vai lá e faça, e ponto final, eu digo, pronto, sim senhor, estou indo, obediente. Olha aqui, mais uma, a gente estava falando aqui, aí começa a aparecer todo mundo, Fazenda do Sul de Campinas entrou através de depoimentos dele, Sul de Campinas, abraço. Aí, está vendo, o Fábio também entrou, Fabiano Faicari. Eu acho que falou também. É, eu sei que as pessoas, porque as pessoas falaram, quando eu faço a mentoria, a pessoa fala assim, não, eu falei com a Mônica, eu mandei mensagem para ela, eu descobri que você não era fraude, porque ela falou que você realmente existe, e ela mudou a vida dela mesmo, ela até convidou para a gente ir lá no mercado dela e tal, mas era longe e tal, eu falei, pô, que legal, que legal que a Mônica está fazendo isso, eu nem sabia, mas tem uma galera que vai atrás de você lá para poder fazer. E quem não segue o supermercado Armani, tá bom, é só botar lá o supermercado Armani, não tem como errar, da Mônica Armani, segue ela, que senão vocês estão fazendo merda. E é isso aí, é assim, eu falei com ele, minha família deixou de ser, eu falei com ele, ele estava me comentando, e gente, é incrível, e hoje eu mostrei o supermercado numa live, e o pessoal diz assim, sério, eu disse, mas tu quer que eu, eu filme para te ver que não é, me liga que eu filmo, o pessoal me chama no WhatsApp do mercado, então assim, é muito legal, porque se eu passar alguma coisa lá, a gente foi, o Leandro que me ensinou e me explicou, e me passou, e aí assim, você vai montando estratégias, você vai, tem uma estratégia que eu montei agora, que tem um up, o Leandro está montando no curso dele, para colocar lá, eu não vou comentar aqui, não posso, fiquem quietos aí, eu sou, eu sou, como é que diz, meu mentor está ali, então, o pessoal vem pedir, eu disse, essa eu não posso passar, não, essa, essa você vai ter que esperar, vai ter que entrar, para saber como é que é, exatamente, e as pessoas não entendem, Mônica, que no final das contas, não é só o curso, né, porque, por exemplo, as coisas que eu te falei de Instagram, nem tem lá no curso, tem no curso falando de Instagram, mas não tem um nível de detalhe de coisas que eu te passei, inclusive, muita delas, inclusive, são coisas que eu mesmo, Leandro, estou testando no campo de batalha, aqui junto com você, porque da mesma maneira que a Mônica é influencer lá de supermercado, eu sou influencer lá das pessoas que seguem o supermercado dela, eu sou influencer aqui para toda a galera de supermercado que está aqui, então, eu também estou preocupado em o que postar, com o conteúdo é relevante, o que vai trazer as pessoas para cá, como é que aumenta a quantidade de seguidores, como é que eu melhoro o engajamento das minhas postagens, então, isso tudo funciona, teve um dia lá que eu falei assim, ah, eu estou, gente, testei o Reels, e, nossa, funcionou super bem, ela falou, já estou usando há bom tempão, falei, desgraça, não contou nada, e eu usei, deu super bom, eu estava testando, porra, não tem teste, eu era 4 horas da tarde, 3 horas da tarde, a gente almoçando, estava eu almoçando, eu, Henrique, Natália, Maria, eu achava todo mundo almoçando, e aí a gente foi para a maratona, que aconteceu agora, e a maratona era à noite, a gente postou 3 horas, aí eu postei logo 4, peguei foto que eu tinha, vídeo que eu tinha, aí montei lá, postei 4 rios, cara, quando eu cheguei de noite, 30 minutos antes da maratona, tinha 25 mil visualizações, eu falei, porra, que troço incrível, gente, hoje para eu ter 25 mil visualizações, na postagem, porra, a postagem tem que ser boa para caramba, tem que não sei o que, tem que gastar dinheiro na postagem, e não, o negócio andou sozinho, eu falei, cara, rios é o poder, aí eu falei, rios é o poder, bota para rodar, eu vou dar uma sacada bem show, que eu estou usando, e deu resultado, tá, o teu encarte do final de semana, principalmente, filma ele, pega ele em outro celular, e filma, porque você só vai conseguir pôr vídeo ali, se você filmar o encarte, ele entrega para muita gente, e aí você comenta, ó pessoal, é o Detona Preço, agora final de semana, dia 10 ao dia 13, então, bora, vem para cá, deixa os três dias, e exclui depois o vídeo, então, assim, você está entregando para mais gente, sem ter custo algum, então, gente, sacada, para o pessoal que está aqui, vai receber essa sacada, é muito show, e o Rios, assim, entregou, nós fizemos uma bomba, nós fizemos, eu tenho uma funcionária, que ela é louca que nem eu, e aí, a avó dela chama ela de Chayane, e nós passamos lá do mercado, e vem tanto Chayane, gente, aquele negócio, teve tanta repercussão, tanto envolvimento, engajamento, porque o pessoal não quer só ver, a promoção, produto, não, ele quer conversar contigo, ele quer coisa diferente, ele quer pessoal falando, pessoal dando risada, humor, então, assim, você vai fazendo um pouquinho de cada coisa, o vídeo da bomba, eu demorei duas horas para filmar, aí, o vídeo, o vídeo da Chayane, eu demorei dois minutos para filmar, deu mais que a bomba, e disse, não, é o pulo, gente. Porra, e da bomba, ela se maquiou, ela se botou maquiada, ela com a cara suja, que a bomba estourou, tem toda uma preparação para o negócio, os vizinhos quase me mandaram embora, porque a Chayane estava destruindo o mercado. Papo demais. Mas, assim, entrega muito, Leandro, entrega muito, e é fantástico, porque, assim, você, o último, o dia, o nosso dia, né, que foi show, eu tinha encarte, eu disse para o Márcio, aonde o pessoal entrar, eles vão lá ver o encarte do dia, porque tinha no Reels, tinha no Stories, tinha no Face, tinha no Feed, estava em tudo, tinha no WhatsApp. Mas é isso. Eu disse, aonde entrar tinha gente, então, assim, E deu bom? Vendeu? E vendeu? Vendeu. Vendeu. Foi, batemos, quase 10, né, quase 10%, 10% do faturamento do mês. Porra, foi um dia D, num, que top da balada, cara. É isso. Tá vendo? Gente, é botar em prática, o grande desafio que vocês têm é isso, é pegar e colocar em prática, realmente fazer a coisa acontecer. A Mônica é um grande... Tem detalhe, né? Gente, ele deu uma semana para a gente fazer, vocês não têm noção. Ele simplesmente disse assim, como é que está a cidade aí? Não, está verde, o pessoal está cuidando, mas está verde. Então, vocês vão fazer o dia D. Eu disse assim, Leandro, tem uma semana, vocês vão fazer o dia D. Para de reclamar, vamos embora. Aí eu disse assim, você lasca, né, porque marketing eu faço, agora quero ver, tu arrumar o produto. Para o produto, eu vou botar. Mas não foi bom? Não foi sucesso? Não arrebentou? Mas assim, o detalhe, meu Deus, o detalhe é que assim, sábado eu vendeu quase a mesma coisa. É isso. Domingo, estouragem. É o efeito pós-JD, nos dias depois, vende tão bem quanto. É, foi, eu disse, gente, o que é isso? Eu disse para o Marcio, capaz de ter vendido o cliente a D, não, não paramos um minuto? E ele olhava para mim, dá uma usada. só pode, eu não estou acreditando. E assim, gente, é fora do comum. É fora do comum você ver um mercado que vendia 80, 70, está dobrando o faturamento em dois, três meses. É isso, gente. É incrível, é incrível, é incrível, é fora do comum. E vocês logo, logo vão ver a Rede Armani de supermercado, vocês estão de bobeira. Gente, foca no que eu estou falando, o plano é muito maior do que vocês estão imaginando. É que vocês não estão pensando tão grande, estou pensando, ou seja, o nego está pensando no qual spoiler que a Mônica vai dar da novidade. E eu estou pensando na Rede Armani, o que mais longe ainda. Ai, gente, eu tinha abandonado o sonho de mercado e eu tinha isso no meu coração de ter uma rede. E tinha, não tinha mais, eu não quero mais isso aqui para mim. O Leandro foi a última alternativa. Quando o Marcio veio me mostrar o Leandro, mas eu não gostei desse cara, ele é muito louco, isso que eu não sei que ele é muito louco. É isso. Isso aqui não vai dar resultado. da outra. Ele me disse assim, eu vou fazer, eu faço, mas não vou te ajudar. Eu faço, mas eu não posso te ajudar. E ele começou a fazer e aí eu comecei a dizer, tá, deixa eu ver então isso aqui que deu resultado, deixa eu dar uma olhada. E gente, só que as sacadas, nós começamos a assistir Leandro em novembro, só que as sacadas foi aumentando, foi aumentando. Ele só abriu em março, gente, ele abriu em novembro, ele abriu em março. Agora ele está sendo uma mata para vocês, vocês não têm noção. eu exprimo quatro meses. É, agora eu estou abrindo quase todo mês, naquela época eu demorei quatro meses para ver a inscrição. Quatro meses. Quatro meses. E eu sofri para comprar porque os cartões não davam. E eu tive que pagar dois cartões, um pouco de cada um, porque eu não tinha limite. Digo, gente, nós passamos o dia inteiro. E Natália, querida, ela disse, Mônica, eu vou dormir um pouco porque eu estou avarando a noite, mas eu estou aqui, fica tranquilo. A gente vai passar, você vai comprar, você não vai ficar de fora. Não. Ai, tinha um propósito. Está aí o porquê que não podia ficar de fora. As coisas todas não aconteceram à toa. Tudo, tudo no seu tempo, tudo acontecendo como tinha que deixar. No final das contas, tem uma galera, eu falei, no último, inclusive, no último evento, eu falei assim, cara, a vida é um grande funil e não deixa de ser. Tem um monte de galera aqui ao vivo, aqui assistindo agora. E no final das contas, as pessoas se escolhem onde querem estar, né? Exatamente. Não é a gente, não sou eu que vou escolher. Eu estou ali. Gente, eu vejo colegas que não participaram da mentoria, não se importaram. Gente, eu estava na cola do Leandro, o Márcio dormia aqui no sofá e eu estava até o final da mentoria. aguentei até duas horas da manhã no último momento e eu ia para falar com ele. Por quê? Porque é ele que eu quero do meu lado, é ele que eu quero que esteja nos auxiliando, porque eu sei que ele tem tudo nas mãos. Então, assim, as estratégias que ele nos passou, gente, eu assisti 40% do curso, 40%, eu gosto de assistir e executar, nós assistimos 40%, vocês têm noção disso? E nós estamos tendo um crescimento absurdo que assim, as pessoas vindo lá da cidade e comprar e dizem assim, gente, eu adoro comprar aqui, eu não estou indo no centro, eu estou vindo aqui comprar, eu estou entregando delivery do lado do mercado grande. O pessoal está magoado comigo aqui, você não tem noção, o pessoal está magoado? magoado, eu não tenho noção, quem que é essa Mônica Armani? Quem que ela acha que está nesse nível? Mas, exatamente. Então, assim, gente, nós assistimos 40% e o resultado que nós temos é incrível, então, assim, imagina a hora que eu terminava assistindo aquilo ali. não posso nem acreditar, não posso nem imaginar. Eu disse, eu tinha, ontem eu olhei para dentro do mercado, eu disse assim, gente, tinha épocas que eu não tinha, todos os funcionários que eu tinha lá dentro não tinham de cliente ali dentro. e o pessoal olha e diz assim, o Deus está com oito, nove funcionários, nós estamos com oito funcionários, né? Assim, meu Deus, quanta gente precisa de tudo isso? Gente que precisa e eu vou ter que contratar mais um porque já bateu, já passou do que era para contratar. É isso. E a Leandro, gente, a Leandro, a Leandro, a Leandro. E vou ser muito honesto com você, uma coisa que tem feito muita diferença é que todos os meus alunos, em sua maioria, os que estão fazendo, porque nem todo mundo está fazendo. Inclusive, eu rodei uma pesquisa de satisfação lá, aí eu falo assim, eu não botei nome porque senão as pessoas não são honestas, né? Mas eu falei assim, cara, vai ter gente aqui que está reclamando, não é, são as pessoas que não fizeram. Eu tenho certeza quase absoluta porque todo mundo que fez teve bons resultados, todo mundo que executou está conseguindo chegar lá. E a maioria das pessoas não fazem, dão N desculpas para não fazer. E a coisa não necessariamente funciona. Cara, tem que botar em prática, senão não tem milagre. Supermercado acontece na loja. Aí eu vou olhar, o cara está cuidando financeiro. Eu falei, quem está cuidando da loja? Não sei, que legal, né? Então, enquanto você tem um avião que precisa de um piloto e você está servindo um cafezinho. Olha que legal. As coisas acontecem na loja, você tem que estar na loja, você tem que estar fazendo as coisas acontecer. e eu sou fã zoca, a Manny fala, mas eu também sou fã dela. Cara, quando ela falou que estava no sábado, num domingo, sei lá, saindo com o carro para ela fazer a entrega, eu falei assim, ah, está de sacanagem, é sério? No primeiro momento, eu falei assim, sério que o teu marido está fazendo isso? Eu estou brincando. que legal. Eu vou contar que ele não vai, tá? Eu vou contar, eu vou entregar ele. Ele foi tentar fazer um delivery, ele demorou uma hora para fazer o delivery, também se perdeu na cidade, você não tem noção o quanto eu tenho que risada dele. E ele voltou bravo, Leandro, bravo, porque eu passei na frente, porque eu passei... Gente... Era dois. Ah, era dois, desculpa, gente, desculpa. Perdão, não vou, eu vou arrumar em crente, perdão. Mas aí a Mari falou, sou eu que faço a entrega, eu falei, cara, que top, né? É isso, mas assim, todas as vezes que eu fui trabalhar em supermercado, e eu não sou dono de supermercado, mas já trabalhei muito, eu ia para o layout, o que que normalmente um consultor faz? Entrega a porra do planograma e foda-se, se vira. É, quando eu vou fazer a virada no layout, estava eu lá arrumando gôndola, já cansei. Tem foto, gente, disso, né? Deu caer dormindo assim do lado do arroz, porque a gente começou duas horas da tarde de domingo e era cinco horas da tarde de segunda-feira e porra, não tinha acabado, porque o nego largou, o dono, é sempre assim, né? Aí eu falo assim, pensei de x pessoas, tá bom? Tá bom. Vai estar todo mundo aí, vai? Tá todo mundo aí. Aí quando chega lá, não tem. Aí quando dá uma hora da manhã, pum, todo mundo mete o pé, só fica a gente. Eu falei, agora que tá tudo jogado, tudo largado, a porra toda em carrinho, se eu não arrumar, a loja não abre amanhã. Aí, puta, aí vou meter a mão, vamos fazer, né? E aí mete a mão pra fazer. Então, eu sei, porque na maior parte das vezes, eu fiz. Eu estive fazendo junto, né? Já cansei de montar encarte, fazer compra pra dia a dia, fazer compra pra loja, pra mostrar como é. Já negociei, já fiz compra pra rede, de negociar encarte pra conseguir benefício. Porra, eu já montei loja com dinheiro dos outros, com dinheiro de fornecedor montando o processo. Então, eu fico olhando, eu falo assim, cara, a gente tá num momento que eu vejo essa galera de supermercado, eu falo assim, cara, como as pessoas têm, sei lá, 20, 30 anos de supermercado e ainda estão do tamanho que estão. Porque não tem lógica. Assim, até tem, né? O que a maioria dos donos de supermercados fazem é não cresce. Por exemplo, vocês estão com o mercado de 120 metros quadrados. Aí vocês começam a dar certo, começam a dar lucro e tal, aí você pega o dinheiro e compra o terreno, compra o terreno, compra o terreno, compra o terreno, aí vai fazendo, vai pagando o terreno aos poucos. Quando você vai ver, passou 10 anos, você tá com o mercadinho de 120 metros quadrados, faturando, sei lá, 200 mil por mês. E eu falo assim, porra, mas essa pessoa tá com uma rede, tá faturando 10 milhões, por que ela não tá faturando? Porque ela tomou as decisões erradas e queria ter um mercadinho pequeno. E pensou com o mercadinho. Teve um cara que falou aqui, ah, parece que eu aqui sou o único que tá com o nome de mercadinho. Não, cara, tem uma porrada, a maioria dos meus clientes, meus alunos, são do tamanho da Armani pra baixo. Não é o cara grande. O cara grande, ele me esnoba ainda. Daqui a pouco não vai, ainda, como você diz, ainda. Inclusive tem vários, né? A gente tem alunos de 5 milhões, 10 milhões de mês. Tem alunos de 25 milhões de mês que tá no DNM45. Mas, cara, a maioria dos mercados são mercados pequenos. Mercados de 100, 50, 80, 200, 250, 300, 400. Assim, a gente tá fazendo a pesquisa de satisfação também, então mapeando, né? E aí, se você olhar lá, sei lá, 50% dos alunos que responderam até agora são mercados que estão ali faturando, que estão ali entre 100 e 250 metros quadrados. Então, é mais ou menos que nem o nosso. Mas, assim, Leandro, os grandes, eles estão se incomodando, viu? Porque não vai ser só aqui na cidade tem muito pequeno dando laçaço em grande, que tá fazendo certo, que tá atendendo muito bem, porque, assim, gente, é executar e o Leandro fala disso e o mercado nosso, o nosso faz 5 anos que assumimos, mas o mercado nosso tem 30 anos, né? Tem 30 anos. Então, assim, exatamente o que o Leandro falou, fez merda, investiu no que era pra investir, nós fugia do mercado, pegava o dinheiro do mercado e viajar e lascou. Hoje, esses 4 meses, o lucro que entrou, gente, foi investido tudo lá dentro. Então, assim, as prateleiras estão abarratadas, os freezers, aí cada vez que eu olho os boletos, os meus boletos triplicaram, assim, por semana, e disse, meu Deus, Marcio, tem tudo isso essa semana de novo. Ele me disse assim, pois é, eu vou ter que comprar de novo, Jesus, amém. Então, assim, você muda as estratégias. Se tá pagando, tá ótimo, né? Se tá conseguindo pagar e tá sobrando, tá muito bom. Porque você muda as estratégias e você vai pro rumo certo. Eu sempre falava isso desde o começo que a gente assistia as maratonas, dizia assim, investe dentro do mercado, investe dentro do mercado, porque, sobrou tanto e eu vou tirar e aí não se toca que você pode aumentar aquilo ali e aquilo ali pode te render muito e muito mais. Mas, assim, é imediatismo, que é na hora, né? As coisas. Então, assim, é lindo de ver porque hoje nós estávamos aqui pesquisando moto elétrica pras pequenininhas e elas estão guardando dinheiro desde o ano passado pra comprar essa moto. Que legal. Esse carro elétrico. Então, assim, você vai mudando a cabecinha porque a cabeça nossa, a gente não interessa assim, ah, entrou, tem 200 reais sobrando, me dá que eu vou testar, que eu vou investir em outra coisa. E não, gente, investe ali, é ali que está dando retorno. Gente, mercado, eu acho que é uma das melhores coisas que tem. e falo uma pessoa que tinha pavor de mercado, de trabalhar domingo e domingo, gente. E eu faço, domingo é eu que entrego os delivery, eu que entrego os frangos, eu saio às 11h30 e volto meio dia e meio. Vocês acham que eu estou triste, que eu estou cansada com isso? Não, eu estou feliz da vida. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou ter alguém fazendo isso. Mas não, Tudo tem seu tempo. É, exatamente. Ah, porque é você que faz, eu vou entregar de vez em quando. Mas é você que entrega, você é, sou eu que entrego, sou eu, que bom, ai que legal, que legal ter que conhecer. Então assim, você vai criando um engajamento que nós estávamos falando essa semana, nós estamos chegando ao ponto de sim ter alguém, porque o atendimento, eu vejo que o atendimento no WhatsApp é mais prioridade do que a pessoa que vai entregar. No começo não, no começo a gente via que eram os dois. Hoje eu tenho, hoje se eu ficar só no atendimento no WhatsApp, conversando e passando e pegando as mercadorias para o cliente, dá mais resultado do que eu entregar. mas ainda, vamos dizer assim, hoje eu ainda tenho coisas ali dentro que eu preciso de funcionário antes e eu não vou sair dos 25 mil para o funcionário. Leandro falou e eu obedeço. Então daqui a pouco eu vou continuar mais um, dois meses entregando e não tem problema, porque assim, tem que executar e para de ficar choramingando e para de ficar lamentando, porque eu não... Consegue, pelo amor de Deus, se nós conseguimos que não tinha nada, gente, pelo amor de Deus, do outro lado da cidade afastado com mercados que batem de frente e que fazem estilo de dia a dia aqui forte. Ah, tem muita gente que dá desculpa e ponto final e vamos fazer. Para de dar desculpa. É isso. Vai dar desculpa. Está dando patada na galera que deixou respondendo. Isso dá muito resultado. E assim, se vocês quiserem que eu continue fazendo outras lives aqui com a Mônica para ela vir trazendo. O Instagram começou com terrorismo falando que só tem dois minutos. Então você faz assim, bota aqui embaixo hashtag chama a Mônica e aí se a gente tiver pelo menos 50 hashtags inscritos chama a Mônica a gente vai fazer outra live aí mais recente possível aí com a Mônica. Tamo junto, Mônica. Muito obrigado. Conta comigo. Tudo que eu disse está valendo. E ó, 10 mil seguidores, hein? iPhone 11. Pronto. Agora, agora, agora eu quero bater 15 até o final do ano. Lucro! Tamo junto. Lucro! Obrigada, meu amigo. Boa noite.